Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente agora num deathmatch. E bom, agora só tem ipo e basicamente é o último deathmatch que existe aqui nesse servidor com os ipos. Todos aqueles deathmatch que vocês viram de ipo era nesse servidor, agora parece que é o último, então a gente vai ver muito o ipo espino, que geralmente eram os admins que pegavam aqui, lembrando que é ilegal pessoal, não pode pegar porque os ipos não estão liberados, então quem for pego aí pode tomar por missão né. Eu já estou vendo o magnatiranus ali, vamos ficar em pé, mandar amizade aqui para o meu grupinho, eu estou aqui com um grupinho de apex como vocês podem ver, bem pequeno, a gente vai tentar sobreviver aqui no meio, provavelmente não vai dar nada certo isso, mas de repente a gente consegue sobreviver e também presenciar algumas batalhas épicas, ou talvez de repente até atacar um grupo, a gente tem que cuidar porque esses ipo espinos dão hit kill, dando pisão, então a gente vai ter que enfrentar outros né, e também tem os magnatiranus, que eles são imortais. A gente vai ter que passar muito na cautela aqui ó, vamos tentar enfrentar um ipo espino, de repente, um ipo espino não, um ipo hex, de repente a gente consegue, iiii, gritar para ele. Nossa, o cara está vindo do frenesi para cima da gente, está mandando amizade? Está mandando amizade ó, beleza, vamos tentar fazer o máximo de parceria aqui possível, o máximo de parceria. Caraca, é o magnatiranus escuro, a skin dele está escura, eu vou chegar ali ó, e mandar amizade para ele. Nossa, e aí beleza? Mandou amizade ó, beleza, ok. Fizemos uma amizade aqui com o magnatiranus. Opa, ali tem um, opa, ali tem o magnatiranus lutando com, nossa. Opa, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Ali tem o magnatiranus lutando com o rex, quem será que ganha? Ipo rex versus magnatiranus. O magnatiranus, está mordendo. Está mordendo ali, caraca. Vamos passar reto, né? Os outros estão todos colados. Cara, os apex, eles são... Oh, já era, o magnatiranus destruiu o ipo rex. Eu ia dizer aqui que os apex estão amedrontados agora, né? Eita, ele está vindo para cima da gente. Nossa, grita para ele. Grita 4, grita 4, o cara está vindo. O cara está vindo. O cara está vindo. O cara está vindo. Ah, geral grita do 4, galera. A gente não vai conseguir. Volta, volta. Espera aí. Caraca, galera. Isso aqui está muito frenético. Está muito frenético. Acho que acabou a estamina ali para eles. Eu vou sentar e ficar junto. Vou ficar junto aqui. Caraca. Vamos deitar, ficar de boa. Olha, ele está vindo, parece. Será? Nossa, ele está vindo mesmo para cima. O que ele está fazendo ali? Esses dois estão vindo muita cautela. Olha, um está ameaçando o outro ali. Ele está mandando amizade. O que ele acha que a gente é... É burrinho? Olha, ele está vindo atrás do cara, velho. Eu vou mandar socorro aqui, olha. Eu vou mandar socorro para o Ipospino. Aqui, olha. Aí, não salva aí, pô. Não salva aí, pô. Ataca ele ali. Ele foi para cima do Ipospino para ele atacar o cara, velho. Ai, ai, ai. Ele deitou. Ficou de boa. A galera está sendo cercada por Magna. Aí, deitou. Vou mandar para ele aqui. Vou mandar amizade. Rápido. Tá, ele deitou ali. Vamos passar por eles agora. Vou voltar para lá. Ih, olha lá o Ipospino. Tomando um sacode. Ei, tomando um sacode para quatro Magna. Deitou. Deitaram o Ipospino, velho. Nossa. Não, era dois Magna. Dois Magna deram um sacode no Ipospino. Caraca, os Magna estão limpando todo mundo. Nossa. Caraca, está rolando frenesia aqui no meio. Olha lá, está vindo os Magna, velho. Sai daqui, Magna. Só tem Magna e Ipospino aqui, ó. E a gente vê de vez em quando o Iporex. Vamos cuidar. Opa. Nossa, eles estão muito próximos. Ai, caraca. Não, tomei uma mordida. Não, não, não. Sai da frente. Não. Olha, estou lutando com o Ipospino. Ai, galera. A gente não consegue fazer nada, velho. Eles são muito fortes. Não, não vem para cima. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Ai, acabou a estamina dele. Nossa, que sorte. Socorro. Socorro. Não salva, não salva. Vamos ficar junto aqui, ó. Vamos ficar junto. Vamos ficar junto aqui, ó. Nossa, galera. Não salva aqui, por favor. Cara, os Apex estão completamente, completamente derrotados aqui, galera. Não tem como os Apex sobreviverem. Os Ipos e os Magnas são muito fortes. Vamos dar um socorro aqui, ó. Nossa, a gente perdeu já o nosso Ipo. O nosso Giga. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Isso, ameaça. Ajuda a gente. Caraca, quanto Magna no mesmo lugar, galera. Quanto Magna no mesmo lugar. Eu preciso deitar pra recuperar a vida. Mandar um socorro aqui, ó. Aí, ó. Eles estão mandando pra gente. Beleza, eles estão mandando amizade. Obrigado. Ele está sendo protegido. Ó, eles estão mandando amizade, eu acho. É um sinal. Ih, está vindo pra cima lá, ó. Nossa, ele está mordendo. O Ipo lá estava mordendo o cara, velho. Aí, pelo menos, no sangramento, a gente não está mais. Então, está beleza. Olha, ele está meio que deitando em cima. Ele quer proteger, galera. Ele quer proteger. Nossa, ele ali, ó. Está ameaçando, velho. Ali tinha muito minha altura perto do... Ó, deitou. Deitaram lá o Ipo Espino. Deitaram lá, velho. Caraca. Ó, estou mordendo, estou mordendo. Estou mordendo. Vou tacar o Ipo Espino. Grita pra ele, grita pra ele. Está chegando mais Ipo Espino ali, ó. E está o Giga... O Giga está vivo, velho. O Giga está vivo. Ele está com outro Ipo Espino ali, ó. Na gangue. A gente está com uma gangue aqui. Tem uma outra gangue lá. Estou mordendo ele. Magna versus Ipo Espino. Nossa. Quem será que vai ser vivo ali? Se bem que ele podia atropelar, né, o Magna. Mas eu acho que o Magna é imortal. Não tenho certeza. Caraca, está rolando frenesia ali, ó. Queria morder também. Eu estou afim de ir ali ajudar, mas o problema é que eu não vou sobreviver, pessoal. Não vou sobreviver. Olha ali, ó. Estou mordendo ainda. Caraca, olha. Ele está... Ele está... Ó, já era. Deitou. Mais um Ipo Espino deitado. Cadê o Giga? Ih, perdemos o Giga ali, galera. Nossa. Tem muito Ipo Espino aqui, cara. E tem um monte de Magna... Magna Tiranos desse lado. Caraca, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Magna Tiranos. Sete Magna Tiranos. Contra um, dois, três, quatro. Ipo Espinos. Cinco, seis, né. Com os dois deitados aqui que foram derrotados. Eita, nossa. Vamos dar amizade. Vamos dar socorro, na verdade. Está chegando um Ipo Espino lá, ó. Caraca, olha isso. É o bolinho aqui, ó. É o bolinho. Estou de penetra aqui no meio. Vita para ele. Estou de penetra aqui, ó. Estou mordendo. Nossa, deitaram um Ipo Espino que estava nos protegendo. Nossa, agora estou... O que é isso? Caraca, olha o som. Está vindo um exército. O que está rolando, galera? O que está rolando? Nossa, quanto grito. Olha isso. Caraca, é um exército que está vindo? Olha, estou se mordendo ali, ó. Magna contra Magna agora. Olha, estou tentando me morder. Estou tentando me morder? Ou não? Estou tentando me... Caraca, o que é isso, galera? Gritaria é essa que está rolando? Estou sem estamina. Olha quem chegou. Ipo Giga e Ipo Rex. Não, 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 não. Não. Olha todos os Ipos aqui agora. Ipo Rex, Ipo Giga, Ipo Espino e Magna. Está tudo aqui agora. Ih, está tudo mordendo. Opa, opa, está na frente. Socorro. Não! Ai, caraca. Ele quase pegou. Olha, está um Giga vivo aqui. Eu não estou entendendo mais nada. O que era aquele Giga que a gente tinha visto? Ali caído. É outro Giga? Eu acho que é outro. Olha lá quem está olhando para mim. Calma aí, fera. Calma aí. Estou tentando me matar? Vou morder ele, só para ele se ligar. Posso tentar morder ele. O que será que ele está fazendo? Vou ficar junto com esse aqui. Vou ficar junto com ele. Ih, olha lá o Magna. Está mordendo o Ipo Giga. Será? Vamos gritar lá para eles. O cara gritou do meu lado aqui. É a minha cara ainda. Relaxa. Não dê amizade. Está mordendo. Deitou. Nossa, o Magna deitou ali. O Ipo Giga. O Ipo Giga está mordendo agora. Está tentando... Como é que se vingar? Ai, caraca. Cuidado aí, fera. Vou tentar ajudar ele. Mas aí... Ah, eu não vou conseguir derrotar o Magna. É impossível. Olha, está mordendo todo mundo agora. Vou tentar ajudar. Vamos tentar ajudar. Nossa, mordeu. Não, ele usou... Nossa, usou... Nossa, completamente derrotado aqui, galera. Olha a gente caído ali. Muito triste. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Nesse último deathmatch aqui dos Ipo's. Espero que você tenha gostado. Se divertido. De repente, no futuro, a gente traga mais aí para vocês se divertirem. Vamos ver se a gente encontra outros, de repente, né? E parece que eles vão liberar, de fato, aí os Ipo's mais para frente. Não sei quando. Ainda não tem uma data específica. Mas bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente vai ficando por aqui. Até mais. E tchau. Valeu. Fui. Tchau.